Quero saudar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, adorando, invocando, glorificando o nome do Senhor, louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também a nossa coordenadora geral, nossa mãe, a irmã Judite Alves, louvar a Deus também pela vida do meu esposo, evangelista Levi Oliveira, também de meus filhos que estão cultuando, o Navim, Grinari, Letícia, também toda a minha família, quero também mandar uma saudação para o meu pastor setorial, pastor Marcos Antônio, também a sua esposa, a irmã Ledijana, a nossa coordenadora setorial ali em Paudalho, também quero enviar uma saudação a toda a área 2, a língua da Lajara, a todas as direitos de oração, as esposas de obreiro, a todos que cooperamos ali, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Feliz de estar com vós também a nossa irmã Conceição, é um prazer de estar com a senhora, irmã Conceição, todas as irmãs, as irmãs aqui, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quero convidar a todos para lermos a palavra do Senhor, neste momento, em Isaías, capítulo 55, versículo de 9 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que saí da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem a enviei. Amém? Podem sentar. Gloriosa palavra que lemos nesta tarde. Queríamos, neste momento, falar um pouquinho da palavra do Senhor, uma pequena reflexão. E a palavra que Deus me colocou nesta tarde, é sobre a história de um grande homem de Deus inspirador, servo de Deus obediente, fiel, a história de um servo de Deus chamado José. José foi um adolescente, ele era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, o penúltimo filho. E José, ele era, a Bíblia diz que ele era mais amado do que os outros irmãos. José, ele era um jovem temente, obediente à palavra do Senhor, obediente a seus pais, mas Deus tinha um plano traçado para a vida de José. E eu queria te convidar nesta tarde, para nós aqui vermos o que Deus, ele fez na vida de José. Porque como lemos a palavra do Senhor, os nossos planos, às vezes não são os planos de Deus. E você que está do outro lado, talvez você está se sentindo frustrado planos que não deram certos já foi cantado nesta tarde que talvez os seus objetivos não deram certo planos foram frustrados mas tenha certeza que Deus tem algo melhor para a tua vida. E eu queria pedir licença para entrar na tua casa para você parar este momento para ouvir um pouco da palavra do Senhor. eu queria trazer para nós essa história de José que ela é muito impactante porque é uma história que fala de muitas provas de lutas de traços que Deus permitiu que José passasse mas também de grandes bênçãos que Deus fez na vida desse jovem. e muitas das vezes nós às vezes temos um sonho às vezes tem sonhos comuns né é bem verdade mas tem sonhos que Deus que Deus ele prepara para a nossa vida e eu queria aqui relatar um pouco sobre a vida desse jovem para nós nesta tarde lá em Gênesis capítulo 37 fala sobre a vida deste jovem que foi um filho muito amado pelo seu pai muito desejado mas que Deus ele já tinha um plano traçado para a vida de José porque às vezes estamos na nossa caminhada e às vezes não entendemos o que Deus tem para a nossa vida passamos por às vezes situações obstáculos e às vezes ficamos questionando por que Deus estamos passando por isso mas eu acho lindo aqui porque José ele ficou na dispensação do Senhor por tudo que ele passou e vamos ver um pouco o que José passou aqui na palavra do Senhor José ele teve um sonho o sonho de José ele sonhou que o seu feixe subia e os outros feixes se inclinavam ao dele José teve um sonho e esse sonho ele contou para o seu pai e para os seus irmãos José também foi um homem amado do pai que o pai também o presenteava é bem conhecida essa história que José ganhou uma túnica do seu pai por ele ganhar essa túnica os irmãos já ficaram com inveja do seu irmão porque às vezes mesmo dentro da família não entende os planos de Deus na sua vida Deus escolhe sempre um com planos diferentes com talentos diferentes com objetivos diferentes e José foi essa pessoa que se destacou na família mas passou por um processo muito grande e já foi falado nesta tarde que o processo às vezes pode ser doloroso aleluia mas o objetivo é glorioso aleluia glória a Deus e com José não foi diferente José ele foi invejado pelos seus irmãos ele foi ali humilhado mas um certo dia os irmãos de José foram apacentar as ovelhas no campo e Jacó o seu pai enviou José para olhar onde estavam seus irmãos quando o coração é fechado às vezes para ver o que Deus tem na vida de alguém não entender o trabalhar de Deus na vida de alguém às vezes interpreta diferente às vezes não quer aceitar os planos de Deus mas tenha certeza que o que Deus traçou para a tua vida os planos de Deus são maiores do que você imagina basta tão somente ficar na dispensação do Senhor e José aquele jovem obediente a seus pais ele foi ver os irmãos quando os irmãos avistaram José eles planejaram fazer algo com José pode acontecer na tua vida pode acontecer na nossa vida às vezes passamos por alguma coisa ou alguém pode fazer alguma coisa contra nós mas pode até tocar mas ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida aleluia e o que José passou aqui foi quando ele avistou os irmãos a Bíblia diz que os irmãos de José está lá em Gênesis 37 capítulo 37 verso 5 e 7 que eles tramaram matar José o irmão eu tenho certeza que talvez você está do outro lado talvez já tentaram fazer alguma coisa contra você talvez alguém se levantou contra você mas os planos de Deus não são os teus planos os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos aleluia glória a Deus e José quando ele avista os irmãos e os irmãos traçam em fazer aquilo com José matá-lo os irmãos José disseram assim vamos matá-lo lá vem um sonhador morre às vezes muda até o teu nome aleluia eu não sei em que situação você se encontra se já tentaram mudar o teu nome se já tentaram alguma coisa contra a tua vida mas a tua vida está na palma da mão do Todo-Poderoso aleluia e José quando se encontrava entre os irmãos a Bíblia fala claramente que jogaram José no poço oh glória como é difícil adorar no poço no fundo do poço onde não tem saída onde é que você se encontra nesta tarde é no fundo do poço é sem estratégia é sem saída é sem saber qual a direção que você vai tomar camarada sombra o Deus que tem saída para a tua vida está conosco nesta tarde e estará aí dizendo que os meus pensamentos são maiores do que os teus planos aleluia camarada sombra camarada sombra e a gente vê que a história de José ela continua e aquele sonhador foi jogar os irmãos que não aceitavam os planos de Deus na vida de José colocaram ele no poço e a história fala que José ele foi vendido vendido por 20 moedas de prata Potifar ali que era o rei da guarda faraó ele ali comprou José levou para sua casa deu ordem para que José tomasse conta da sua casa mas o inimigo às vezes ele tenta impedir o que Deus tem na nossa vida José trabalha ali naquela casa e a mulher de José quis em tentar tentar José mas uma coisa que me chama atenção na vida deste jovem é a fidelidade dele com Deus que os embaraços que aparecem na vida não se embaraçam que às vezes as tentações que o inimigo coloca na sua vida não se embaraçam mas José permaneceu fiel muitas das vezes temos a promessa sabemos os planos de Deus na nossa vida mas as diversidades as ciladas as setas que às vezes é lançado o nosso caminho saímos dos planos de Deus mas a gente vê aqui que José não ele continuou firme a sua fé em Deus José ali quando foi a mulher disse que José tentou contra a sua vida e ali querer usar aquela mulher mas José foi levado para o cativeiro para a prisão irmãos como é difícil ser injustiçado servir ao Senhor mesmo injustiçado você tem feito isso? José servir ao Senhor porque às vezes a nossa trajetória e nós sabemos bem disso Deus não conta o que vai acontecer na nossa trajetória José sabia que Deus estava com ele aleluia a Bíblia é bem clara quando diz assim e o Senhor lá em Gênesis 39 2 e o Senhor Deus estava com José oh glória mesmo quando há impossibilidade quando às vezes que as coisas não estão dando nada certo porque José tinha tudo na mente aos olhos humanos irmã Conceição dizia assim eu vou murmurar porque Deus não estava em vento aleluia eu passei por tudo isso servindo ao Senhor com fidelidade mas tenha certeza você que está me ouvindo nesta tarde os planos de Deus são maiores para a tua vida para a tua família para os teus filhos para a tua casa aquilo que está no coração de Deus irá ser feito porque a promessa de Deus está de pé oh glória aleluia e José foi para a prisão louvar na prisão não é fácil conhecemos bem servos do Senhor que cantavam e adoravam na prisão é fácil adorar quando tudo parece estar perdido aleluia aleluia não é fácil mas José adorou porque Deus ele não esquece de você pode alguém esquecer de você alguém dizer eu não conheço não sabe mas o Deus que te chamou ele te conhece aleluia José foi para a prisão quando José estava na prisão Deus abençoou ali porque o crente tem um segredo com Deus aonde ele colocar o pé a benção de Deus está sobre ele José estava na casa de Potifar foi abençoado José estava na prisão a benção de Deus estava sobre José e quando José passa anos ali na prisão dois daqueles presos tiveram um sonho e José interpretou aquele sonho um daqueles foi morto e o outro veio servir ao rei e José como diz a palavra ao Senhor ele diz assim lembre-te quando estiverem lá no palácio do rei mas tem coisa que Deus permite esquecer porque ele vai te chamar no tempo eu quando estava lendo essa história de José alegrou muito o meu coração porque às vezes queremos que Deus cumpra a promessa no nosso tempo e quando e quando queremos que Deus cumpra a vontade dele no nosso tempo não será da forma que Deus vai querer fazer se José tivesse sido chamado assim que aquele cárcere tinha tinha vindo para o palácio José não seria o governador do Egito aleluia glória a Deus mas nesta tarde guarde esta palavra no teu coração os planos de Deus tem coisa gloriosa chegando para tua vida chegando para tua casa e quando aquele rei rei faraó ele teve um sonho e aquele sonho perturbou o seu coração chamou sábios grandes homens que ali sabia adivinhadores e nenhum descobriu que o sonho era aquele porque o que está projetado para Deus fazer na tua vida não há quem impeça pode alguém mudar o teu nome te vender jogar no poço da camarada sombra pode alguém mudar a tua história mas a história que Deus escreveu para a tua vida vai se concretizar vai chegar o tempo e aquele rei estava ali faraó perturbado sem saber o que fazer com aquele sonho mas tinha um que conhecia José e Deus fez com aquele homem lembrar-se de José oh que coisa linda tem hora que Jesus manda abrir os livros tem hora que Jesus faz lembrar o teu nome nesta tarde guarda esta palavra Deus vai fazer lembrar o teu nome ele vai mandar chamar o rei mandou chamar aquele homem o homem que aos olhos daquele lugar não servia para nada era um homem que foi acusado um homem que não tinha história homem que não tinha nenhuma qualidade para oferecer aquele rei mas ele disse ele interpretou o meu sonho ele pode interpretar o seu sonho farão e ele disse assim quem é este homem oh glória quem é este homem Deus faz lembrar e quando ele manda chamar aquele homem aleluia ele se apresenta ao rei o rei conta ele interpreta o rei dá o decreto ali que aquele homem seria governador do Egito porque quando Deus tem algo para nossa vida é para abençoar a ti e os teus aleluia quando Deus levanta alguém para abençoar é para ti e o que estão ao teu redor aleluia abençam o processo que José passou mas abençam não foi só para José foi para todo Egito toda sua família e a gente vê aqui quando José em todos os momentos ele adorava Deus eu acho lindo quando Deus disse assim e Deus estava com José que coisa linda é saber que todas as dificuldades as lutas as provações Deus está conosco a palavra é bem clara quando diz assim e Deus estava com José isso isso quer dizer em outras palavras que nós não podemos desesperar nas diversidades que passamos eu já falei aqui que José ele poderia porque ele tinha passado murmurar reclamar porque quando José teve Deus deu aquele sonho a José Deus não falou que seria para José se nós se Deus chamasse nós para passar numa luta você estaria aqui hoje sem contar o processo aleluia aonde você já chegou Deus já permitiu você soubesse o processo para passar você aceitaria mas Deus está conosco todos os fomentos Deus está conosco aonde colocarmos o pé porque promessa dele está conosco vemos grandes homens de Deus que Deus abençoou que Deus estava nas provações que Deus deu vitória que passaram grandes lutas mas que foram fiéis ao Senhor e você pode perguntar irmã Ereni qual a palavra que a senhora queria dizer com toda essa história de José é que mesmo vendido mesmo às vezes mudado até o nome foi para terras estranhas sem saber onde estava com quem ia viver longe da família mas confiava no Todo Poderoso aleluia aonde você estiver eu não sei se a enfermidade que tem lhe atingido se a falta de emprego talvez algum problema na tua família falta de salvação no teu lar mas o que é que você está precisando tenha certeza que os planos dele são maiores do que os teus a palavra do Senhor que nós lemos nesta tarde é que os planos de Deus são maiores são melhores são gloriosos Deus está agindo por ti pela tua causa pela tua vida enquanto as vezes você está na prova na luta gigantes talvez tenha se levantado mas Deus está trabalhando por ti aleluia gloria a Deus porque Deus não esquece aleluia eu sou prova disso que Deus não esquece de cumprir a promessa aleluia o Espírito Santo faz lembrar que um dia é uma luta muito grande e as vezes a gente fala coisa porque a gente quer que Deus faça logo e eu numa prova e dizendo assim meu Deus eu acho que Deus não está vendo aleluia gloria a Deus era da chuva aquela era da porque as vezes as dificuldades quer tirar a nossa fé quer colocar dúvida no nosso coração mas aquele dia eu disse esse Deus eu tenho feito a tua obra mas Senhor eu estou me sentindo tão sozinha ninguém está vendo o que eu estou fazendo mas o Espírito Santo que é o Consolador que está aí com você que está aqui ele disse assim eu era jovem e Deus falou o meu coração disse assim jovem um dia tu estarás falando em um lugar que o mundo vai estar te vendo porque eu sou o Deus que cumpro e as expectativas não tinha nenhuma a impossibilidade era imensa no interior não conhecia ninguém mas o Deus que servimos é o Deus que muda a tua estratégia os teus planos podem ser um mas o de Deus é maior aleluia e pela misericórdia do Senhor um dia a irmã Judite a nossa coordenadora disse assim irmã Irani a senhora está escalada para ir para a rede do Brasil aleluia você quer ensinar como é que Deus vai fazer descanse nele como ele vai fazer eu não sei mas os planos dele como diz a palavra do Senhor são maiores ele vai cumprir ele vai fazer descansa nos braços do Pai aleluia assim como ele fez na vida de José então somente eu quero dizer para ti nesta tarde seja fiel a Deus seja fiel ao Senhor faça a vontade do Pai esteja na dispensação do Senhor poderíamos aqui deixar vários exemplos de grandes homens que Deus fez grandes coisas na vida dele que foram próspero que Deus abençoou porque ficaram na vontade do Senhor mudou e eu te digo nesta tarde o Senhor não esqueceu de ti o Senhor não mudou aleluia ele está vivo ele está conosco ele está aí onde você está talvez você não está vendo como ele está trabalhando mas ele está agindo ao teu favor e você vai cantar o hino da vitória porque Deus é fiel a cumprir na tua vida assim como ele fez na minha vida grandes milagres promessas que Deus fez eu talvez eu dizia se Senhor como será feito porque quando Deus quer fazer não há quem impeça o agir dele no teu viver então somente descansa no Senhor confia nele o amigo de todas as horas que livra da prisão que tira da cova aleluia ele coloca em lugar que homem nenhum pode fazer ele manda chamar e quando ele dá ordem tem que obedecer o homem tem que obedecer porque Deus está vivo e reina para todos sempre amém que Deus continue abençoando a todos que Deus continue te ajudando te dando força e graça e Deus ele fará muito mais por ti Deus te abençoe